O que é a gestão? É desafiador então uma mulher à frente de uma gestão de uma propriedade rural? Bom, geralmente é o serviço do homem, até ontem a gente sabia que era do homem, mas para a mulher não é desafiador, ela só precisa ter conhecimento, ela precisa vivenciar. Não adianta você ficar numa cadeira fazendo só as coisas e não entender lá em loco, porque às vezes você está numa cadeira, numa mesinha, conferindo nota, fazendo as coisas e às vezes vem demanda que você precisa conhecer. Então por isso que eu forço bem para as mulheres vivenciar, não precisa subir numa plantadeira, não precisa subir numa colheitadeira, mas eu já falo, viu? Se subir numa colheitadeira, você já começa ali, não é para dar voltinha não, viu gente? Mas você já começa a ir aprendendo o que é uma terra, porque aí você vai ver se tem mato, você está colhendo a sua produção ali. Mas se tem o foco verde, você vai perguntar, nossa, mas o que é aquele verde? Então é um mato crescendo, então tudo isso faz parte. Não é desafiador? É, mas a gente dá conta. Com certeza. Malu, me fala uma coisa, você que está à frente da cooperativa, como conselheira da cooperativa há bastante tempo, é difícil, é mais vantajoso para a mulher estar numa cooperativa do que era procurar conhecimento na gestão sozinha no agronegócio? Cooperativa. Opa, cooperativa é 100% ali, ela está sempre de braços abertos ali e tem muitos programas que as cooperativas estão fazendo. Nós da Coca Mar, nós temos o curso de conselheiro, tá? E tem muita demanda ali, tem muitas mulheres, já estão até no conselho consultivo e futuramente aí para uma cadeirinha lá no conselho de ADM também. Mas a Coca Mar, ela já tem investido isso há muito mais tempo, tá? Ela já teve mulheres na cadeira de ADM, já teve mulheres no conselho também fiscal, então é só uma questão de saber quem que é, tá? Com certeza. Malu, qual recadinho você deixaria para as produtoras rurais que estão te assistindo agora? Ah, gente, olha meninas, para quem está nesse mundo do agro, faça as coisas com amor, coloque uma pitadinha ali de amor, puxe a sua família, faça junto com o seu marido, esteja junto ao lado ali, do ladinho dele, nenhum passo na frente, nenhum atrás, é junto. Que vocês vão construir e vai dar tudo certo, porque é uma gestão, todo mundo pode contribuir. É um dado que você pega numa máquina, você pode estar colocando no computador, é uma folha de ponto que você pode estar levando ali para o seu funcionário e estar tomando conta. É aos pouquinhos, vai aos pouquinhos que vocês vão, ó, ano luz lá na frente, vocês vão chegar lá. Malu, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, eu. É isso, eu volto com vocês no estúdio. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Whap, melhor solução para enfardamento de algodão. 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ de todos.